Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 20 de setembro, quarta-feira. O tema do programa é Testemunhando a Sabedoria com Jesus e João. Que cada dia de sua vida seja vivido em comunhão com Jesus, que nos conduz pelo caminho do Pai. No Evangelho de hoje, Lucas capítulo 7, versículos 31 a 35. Diante das multidões, Jesus, depois de exaltar João Batista como o maior profeta, apresenta uma parábola dirigida aos chefes religiosos de Israel. Jesus diz, Com efeito, veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho e dizeis, O demônio está nele, veio o filho do homem, que come e bebe e dizeis, Eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ao mencionar os homens desta geração, Jesus está se referindo à classe religiosa diante de Israel, com seu coração endurecido. Na parábola, um grupo de crianças tenta se comunicar com outro grupo, com brincadeiras de alegria ou de tristeza, porém, o outro grupo rejeita. Jesus explica, João Batista faz o seu anúncio de conversão, de maneira austera, como um aceta, porém, dizem que tem um demônio. O próprio Jesus, por sua vez, no seu anúncio do reino, apresenta-se simples, é comum no meio do povo, os pecadores e publicanos, e então ele é chamado de comilão e beberrão. Na realidade, os chefes religiosos tentam desacreditar João Batista e também Jesus, difamando-os porque temem suas mensagens, que vêm ameaçar o seu poder. Eles veem isto, que esta mensagem de João e de Jesus ameaça o poder deles, fundado na opressão e na injustiça, acobertado por uma imagem distorcida de Deus. Porém, os pobres, pecadores e excluídos, que não são escravos da riqueza e do poder, acolhem João Batista e Jesus. Ao longo da história, os discípulos nas comunidades fiéis e comprometidos com o reino continuam a recorrer e reconhecer a sabedoria de Deus pela maravilha das obras na encarnação redentora. Em Jesus, Deus nos revela que a humanidade por ele criada é chamada a participar da própria vida divina em plena e eterna felicidade. Com gratidão, saibamos reconhecer a presença do amor de Deus em nossa vida e em tudo o que nos cerca, tornando-nos próprios testemunhas deste amor. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está chegando ao final. Eu espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Abençoai, ó Deus, o vosso povo, que confia em vossa misericórdia e realizai os desejos que vós mesmos lhe inspirastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.